Música Sou Maísa, mãe da Catarina, que faz aula aqui no Manifesto há mais de um ano. Música Os benefícios das aulas é a atividade física que toda criança deveria praticar e ela gosta muito de esse esporte mais radical. E também sai um pouco de celular e sai de casa um pouco, que adolescente gosta muito de ficar dentro do quarto. Música E eu também gosto de Netskate, eu acho, não sei, distrai do resto, eu esqueço do resto e o Netskate é legal. Música Convido todos os pais que estão vendo esse vídeo, que tragam seus filhos para fazer aula também, que eles vão gostar bastante. Gente, venham fazer aula aqui no Netskate, é muito legal e vai ser uma experiência ótima. Música 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 Música